Cês tão ligado, né? Cês sabem, cês sabem que o pai aqui é ligeiro e é por isso, meu parceiro, que hoje a gente já começa esse vídeo aqui no level 401, porque nós não perdemos tempo, tá bom? E, mano, é o seguinte, vou soltar bem a tru da tru, velho. Laura Chan, né? Lauritian, ela basicamente, ela teve que, né? Ela não conseguirá comparecer no vídeo de hoje, mas ela prometeu pra mim, fez promessa. Que ela virá mais forte do que nunca. Ela disse que não vai falar, mas, né, disse que é pra mim, enfim, né? Assim, ó, bico calado, porque ela também não falou nada pra mim, então, né, o que nos resta, o que eu preciso fazer é esperar. E, segundo perante a isso, mano, eu brotei com uma seguinte ideia, né? Uma seguinte situação. Cara, eu precisava pegar uma fruta, né, mano? Tipo assim, eu já tô com 221 de Maestrana Lite. Gente, é... O meu estilo de luta elétrico já tá 347. Já tá na hora de trocar, né, mano? Já a gente já upou o que precisava upar nessa fruta. E, mano, olha o que temos aqui. Uma incrível fumaça. Adeus. Não serve-se para nada. E, bom, eu agora queria muito aquela magma que ela tinha pego, né? Agora, mas, tipo, agora não adianta chorar no leite derramado. Amado, porque essa magma já tá pra lá de Bagdá. Porque seria muito interessante a gente ter nós dois a mesma fruta. Só que também tem uma little pequena opção. É eu pegar a light pra ela, se eu tiver essa sorte. Então, mano, vamos ver hoje o que nos espera. Só que antes, eu quero ir aqui na ilha principal pra fazer o seguinte. Aqui tem um carinha muito bacana, que ele faz umas trocas legais por gente, né? Na verdade, ele não faz troca nenhuma, não, né? Ele só vende, só ganha, só store que a gente... Aqui atrás tem o Blocks Fruit Driller, né? Que esse cara aqui, basicamente, é a cada 4 horas, né? Vamos ver quanto tempo falta pra atualizar a próxima loja. 24 minutos. Que a cada 4 horas ele libera uma certa quantidade de frutas. Que, no caso, é no mínimo 3, pelo que eu fiquei sabendo. Então, né? A gente tem bomba, espinho... E todas essas que estão com o valor em verde, são as que estão disponíveis pra gente comprar no momento. Diamond, rubber... Nenhuma que é interessante pra gente. Por que nenhuma dessas é interessante pra gente? Porque a gente quer frutas logia, né, mano? Frutas pra poder upar melhor. A gente tem uma diamond ali, capenga, né? Que não vai ajudar muito a gente. A gente tem a gomogomo, que ela é legal, não, mano. A gomogomo, por mais que ela não seja aqui tão forte, a gente tem que respeitar a gomogomo. Caramba, mano. Ô, eu queria ir pra jungle e eu consegui mirar, tipo, na primeira ilha. Beleza, né, mano? Ah, não. Mirei pro chão. Ai, não vai dar. Nossa, mano. Mas hoje eu tô que tô, hein? Hoje eu tô, tipo, só o... O gorp. O gorp. Bom, a gente não despertou a light. Então, tipo assim, essa light, ela só desvia de lugar quando ela bate. Tipo assim, a gente não consegue virar um pouco ela. Bom, vamos girar? Vamos testar a nossa sorte? Vamos ver o que vem, mano? Mano, pensou que zika seria se a gente conseguisse uma fruta interessante agora? Seria muito top. Eu não vou nem fazer charme porque vai vir, ó. Ó. Caramba, mano. Conseguimos, família. Conseguimos fazer o óbvio. Pegamos a mão. Ai, que tristeza. Que tristeza. Ai, meu Deus do céu. Bom, né, gente. Lauritia me deu o alviso prévio, né? Tipo assim, porque eu digo isso porque a série nada mais nada menos, família, que é ensinando Laurinha, né? Que é compartilhando experiências aí, né? Porque eu já joguei Blocks Fruits. Eu, na verdade, já cheguei duas vezes, no máximo, em duas contas, né? Então, tipo, só cheguei duas vezes no máximo. Enfim. Essa daqui, no caso, seria a terceira. E eu gosto de fazer isso, mano. Porque, tipo assim, às vezes a gente relembra como que é as coisas. E aí também é muito legal a gente ver, tipo, qual é a reação do pessoal. Então, mano, o negócio vai ser o seguinte. Eu vou pegar o estilo de luta aqui e depois eu vou apresentá-lo pra Lauritia. Porque ela deu o passe livre, né? E também a gente, né? Tem pessoas que, às vezes, acabam começando, assistem, né? Mas nunca jogam Blocks Fruits e acabam começando pra caminhar junto com a gente. E agora, família, eu vou basicamente apresentar pra vocês o melhor estilo de luta do primeiro mundo. Esse aqui, de fato, é o melhor estilo de luta. E, cara, pra você pegar ele, você tem que vir aqui, ó. Aqui, ó. Ilha dos Tritão. Desce aqui embaixo. Aí tem esse negócio aqui, esse quadrado, né? Essa parte aqui, ó, é rígida. Mas se você vir aqui nesse cantinho aqui, ó. Oxi. Ah, não. Pera, perdão, gente. Você vê esse quadrado aqui e você vira nesse cantinho, ó. Ops. Falha no engano. Isso aqui é só pra, eu acho, você saber que tá aqui. Você vem aqui. E aqui tá... Eu acho... Eu acho... Eu acho que é o Jim B isso aqui, né, mano? Acho, né? Não sei. Posso estar falando na abobrinha. Bom, ele vai cobrar uma facada, porque custa 750 de money, né? Mas ele vai ensinar pra gente o Water Kung Fu, mano. Que é aí o nosso novo, melhor estilo de luta, mano. Esse aqui é bagaçante. Eu, se eu não me engano, eu tava dando 329 de dano usando o Electric Claw, né? O Electric. Enfim, como vocês preferirem chamar o estilo de luta. Eu acho que o Electric Claw é o outro, porque o outro tem a garra, né? Mas, enfim. O Electric... Então, ó. Mano. 298 sem nada de maestria, mano. Só no Mook. Só no Mook. Cara, vai ser treta o Paisu Kim. Vai ser treta. Porque, tipo assim... É... 250 de maestria. Ah, eu acredito, hein? Eu acredito, hein? Cara, vamos ver com o Clickations, né? Ó. Ai. Nossa. Eu lembrei agora o que eu não gostava muito no... No... Watertung Fu. É, basicamente ele joga o cara longe. Né? Isso é um negócio que irrita um pouquinho. Porque, tipo assim, aí o cara tem que vir, tem que chegar. Ah, mas tá mec, mano. Eu acho que eu não devia me preocupar com isso, não. Chama, vem cá. Vem cá. Eu uso o Clickations aqui, galera. A maldadezinha. Que é pra ver, tipo, quão mais rápido eu consigo... Consegue se clicar, né? Ó. Cara, já tá dando 300 e tarará. Bom, bom, bom. Sim, de fato, obviamente é bom. Eu... Eu tô tentando lembrar qual que é a primeira habilidade. Rajada fatal, soco forte de água e soco carregado. Chama. Chama. Tá, eu não consigo pegar isso aqui ainda. Na verdade, na real, na real, na real eu consigo, né? Só que eu acho que meu... Que minha login ainda não vai funcionar. Deixa eu upar aqui a... O nosso estilo de luta. Porque o nosso estilo de luta é a coisa que a gente menos upou. Cara, eu tô... Eu tô de boinha essa vez, né? Porque, tipo, geralmente eu sou meio retardado. Por que eu sou meio retardado? Porque, tipo assim, existe um jeito de você upar mais rápido aqui no Blocks Fruits. Que no caso é você pega uma loquia e você simplesmente upa a fruta, né? Ou existe o jeito mais seguro, pensando num futuro maior. Você pega a Buda e você vai upando só vida e corpo a corpo, né? Tipo assim, acho que agora aqui no primeiro mundo dá pra você deixar, tipo, um pouquinho de vida. Enfim. E você upando, tipo, isso, você consegue dar dano, tipo, bem mais rápido e fica bem mais fácil. Por exemplo, se eu colocasse todos os meus pontos agora em fruta, mano. Eu acho que eu daria uns 3 hits pra derrotar esses bichos aqui. Eu acho que seria mais ou menos isso. Não, 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 tipo, não seria muito difícil. Tipo, eu começaria a passar as coisas mais fácil. Só que contra a proposta, eu não conseguiria derrotar nenhum boss e, tipo, assim, não conseguiria pegar nenhum item. Essa aqui é a True. The True. Toma. Será que com 404? Não, eu vou... Será? Não, vou upar mais uma vez. Vou ser um cara consciente. Agora que a gente tá upando o estilo de luta, mano, a gente chama no estilo de luta, né, velho? Eu vou ficar perdendo meu tempo? Aham, aham, não vou não. Não, não vou não. A gente já pega os 300 e mais... Meu filho, aqui se tem uma coisa que eu não perco, é tempo. Ó, o Zaro Ataque ali. Nossa, mas eu já tô dando, tipo, praticamente o mesmo dano que eu tava dando no elétrico. Ó, primeira habilidade desbloqueada com sucessite, ó. Cara, ele é meio destrambeado, ó. Tipo, eu saio abrindo as pernas ali. Blow, não. Tá, vamos ver qual é a primeira habilidade. Ah, é isso. Nossa, saudades do V2, mano. Nossa, o V2 é bem melhor. Caramba, faz tanto tempo que eu não pego o Kung Fu aquático, o Water Kung Fu, que eu nem lembrava mais como é que era o rolê, cara. Tá, eu acho que, né, já posso ir me despedindo de vocês, meus caros e nobres amigos aí, porque agora eu me parto pra um novo The Next Level, né? Toma. E a gente vai lá derrotar o amigo de vocês. É, não, tipo assim, eu tô falando também que tá upando, né? E eu tô esquecendo que eu tô upando a maestria também, né? Tipo, ai, ai, que cara engraçado. E olha só, mano, eu já tô level 400. E logo, logo, logo breve, eu já tô chegando no level especial, né, mano? Level 700 que eu levo pra gente subir, ó. Loguia já tá funcionando. Então tá mech, mano. Tá mais do que mech. Né? Bom. Ó, toma ele, socão. O pior agora é que vem a parte um pouquinho mais chata, né? Tipo assim, a gente tem que upar, não tem jeito, não tem pra onde correr, né? Até pegar 250 maestria. Mas cês tá ligado que, mano, a família aqui é forte demais. E é claro que no próximo episódio, né, eu quero ver qual que vai ser a surpresa da Laurinha, o que ela vai fazer. E eu também já vou tá com a maestria, cês tá ligado, daquele jeito, lá no talo. Mas família, é isso. Vídeos on top pra vocês. Quem comprar o estilo de luta e tiver upando junto com o Joãozinho, comenta aí embaixo. E é isso, família. Tamo junto, até a próxima e tchau.